O secretário americano de Justiça, Eric Holder, afirmou que dois supervisores da petroleira britânica BP foram acusados formalmente de homicídio culposo e violação de uma lei ambiental devido ao vazamento de petróleo no Golfo do México. A catástrofe ambiental causou a morte de 11 pessoas em abril de 2010. Os funcionários da empresa trabalhavam na plataforma que explodiu, lançando centenas de milhões de litros de óleo cru no Golfo do México. Eles também foram acusados de negligência e má conduta, porque não agiram de forma adequada para evitar a explosão. Segundo Holder, a gigante do petróleo declarou-se culpada das 11 acusações de homicídio, duas de violação das leis ambientais e uma de obstrução. A BP se comprometeu a pagar a maior multa da história americana, de mais de 4 bilhões de dólares, a autoridades do país para evitar um julgamento que deveria começar em fevereiro.